Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, como vocês viram aqui no tema, vou falar a minha experiência com o aparelho ortodôntico. Bom gente, desculpe a ausência, estava sem internet, mas agora vou voltar com tudo pro canal. E o tema de hoje é eu contando um pouco da minha experiência com essa belezura que estou colocando... Estou colocando não, estou usando em meus dentes. Bom gente, sem mais enrolações, já vai se inscrevendo aqui no canal porque é muito importante. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e é isso, vamos conferir o vídeo! Bom gente, pra quem não sabe, eu usei aparelho ortodôntico daqueles de bolinha, sabe? Aqueles quadradinhos que ficam aqui nos dentes. Vou deixar passando uma foto aí pra vocês. Eu usei esse aparelho por mais ou menos uns 5, 6 anos, tá bom? E agora estou usando o aparelho móvel, tá? Que é esse daqui. E hoje eu vou contar pra vocês com todos os detalhes como que é, se dói, como que funciona. Bom gente, eu usei aquele aparelho ortodôntico, né? Aquele que eu mostrei a foto anteriormente, por mais ou menos 5, 6 anos que eu falei pra vocês. E gente, eu já vou responder logo de cara essa questão que me perguntam muito. É se usar aparelho dói. E eu não vou negar que dói sim, tá gente? Dói sim. Mas não é aquela dor tipo Nossa, eu vou morrer com esse aparelho aqui na minha boca. Não, gente. É uma dor, gente, é uma dor bem intensa, porque você sente bem aqui nessa região toda da sua boca. Mas é uma dor suportável, tá? Então relaxa, porque a maioria das vezes essas dores são passageiras, não vão ficar pra sempre. Então você fica com uma dor por mais ou menos um dia, dois dias e depois passa, desaparece. Se você for começar a usar aparelho agora, você vai sentir muita dor. Mas com o tempo, se você já usa, você sabe que as dores vão desaparecendo e vão aparecendo bem raramente. Inclusive, se você usa aparelho, deixa aqui nos comentários a sua experiência ou alguma dica que você tem, tá bom? Pra ajudar mais pessoas ainda. Bom gente, eu usei o aparelho, né? Por vários anos, como eu falei pra vocês. E deu um resultado gigante em meus dentes. E agora estou com um aparelho móvel, tá bom? Que esse daqui é diferente. Vai estar aparecendo uma foto pra vocês aí de como ele é. Ele é tipo uma dentadura que você desencaixa pra comer. E aí você coloca de novo, escova os dentes e coloca de novo depois que você terminar de comer. Porque você não pode comer com ele. E praticamente é a mesma coisa que o outro, tá bom? A mesma coisa que o outro. Não muda nada, só muda que ele tira e coloca, entendeu? É um aparelho móvel mesmo. Mas é a mesma coisa, mesma coisa. Gente, uma coisa que acontecia muito comigo quando usava aqueles aparelhos fixos, né? Era machucar muito essa parte da boca, da bochecha, por dentro. Por causa dos brackets. Aí eu passava assim aí, arranhava, sangrava. Nossa, era tenso. Aí eu tinha que passar uma pomada aqui. Eu não lembro o nome agora, tá bom? Mas se alguém lembrar, deixa aqui nos comentários. Eu passava essa pomada e tipo cicatrizava. Porque era tenso, gente. Sério, machucava muito, doía muito. Tem gente que fica espalhando pra meio mundo falando que quando você colocar o aparelho, você vai ter que comer comida, sabe, triturada. Não, gente. Não, 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 não. Para com isso. Com certeza você vai sentir um impacto muito grande na sua boca. Então come uma comida mais leve, um macarrão, miojo, sabe? Comida bastante molinha. Porque aí diminui. Mas nada de você comer aquela comida estilo milkshake. Não, gente. Para com isso. Para com isso. Higiene, gente. Quando eu usava aparelho, eu tinha uma higiene muito grande com a minha boca. Não que hoje em dia eu não tenha, né? Mas antes tinha mais riscos dos dentes apodrecerem, tá bom? Porque a comida ficava no meio dos ferros. Então toda hora você tinha que estar lá escovando os dentes. Toda hora fazendo uma lavagem na boca. Porque se não, você corria muito risco de pegar uma cara e ficar com o dente podre. Então se você usar aparelho, se você vai usar aparelho, tá bom? Se prepara porque você vai ter que ficar escovando os dentes 24 horas por dia. Gente, dá um resultado muito bom nos seus dentes, cara. Demora sim, mas o resultado fica impecável. Seus dentes ficam bem retinhos, ficam perfeitos. Se você tem alguma dúvida sobre aparelho ortodôntico, deixa aqui nos comentários que eu irei responder pra vocês. E se vocês gostarem desse estilo de vídeo, eu trago um vídeo respondendo essas perguntas sobre aparelho, ok? Basicamente, a minha experiência com o aparelho, digamos que foi boa, tirando essas dorezinhas, né? Que como eu falei pra vocês, às vezes elas vinham, os machucados que ocorriam, mas o resultado dos dentes ficam muito bons, tá bom? Estou usando agora o aparelho móvel pra finalizar o meu tratamento pros meus dentes ficarem perfeitos, mais perfeitos ainda. Mas é isso, vou deixar pra vocês uma foto do meu antes e do meu depois com o aparelho, tá bom? Pra vocês verem como está ficando, tá? Antes, quando eu comecei a usar o aparelho, e agora que estou terminando o meu tratamento. Eu tinha o dente muito separado, tá bom? Minhas presas eram pra cima, meus dentes de baixo eram muito tortos. E com o aparelho, ó, resolveu muito, tá bom? Minha experiência foi maravilhosa com o aparelho. Então, recapitulando. Sim, usar aparelho dói, mas não é uma dor insuportável. O resultado é muito bom, apesar do grande tempo que você for usar. Você não vai precisar ficar comendo comida triturada depois que colocar o aparelho, tá bom? Para com isso! Uma coisa que me incomodava bastante era em relação às cores, tá bom, gente? Porque eu ficava muito em dúvida em que cor colocava nas borrachinhas. Mas recomendo vocês a colocarem cores meio que claras, sabe? Azul, amarelinho claro. Não coloca cor muito escura, porque senão parece que seu dente está podre. E não coloca transparente, porque encarde muito rápido. Transparente e branco encarde de uma maneira muito rápida. E parece que seus dentes estão sujos. É horrível, tá? Eu sempre colocava azul, verde, aqua, laranjinha, amarelinho, sabe? Cores pastéis, que ficava muito bom. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, deixe aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. E como eu disse, se vocês gostarem desse estilo de vídeo, eu trago um vídeo respondendo perguntas de vocês sobre aparelho. Mas é isso. Inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E é isso. Até o próximo vídeo e... Fui!